Praia Clube sendo filiado do CBC, acho que é muito importante para nós atletas usar a oportunidade de jogar contra clubes no Brasil inteiro. Isso aumenta o nível da competição, aumenta o nível da nossa modalidade e isso pode mostrar os atletas pelas confederações e quem sabe representar a seleção brasileira. A parceria que nós temos com o Comitê Brasileiro de Clubes se tornou bastante importante no objetivo de formação de atletas e dos projetos de alto rendimento. Como filiado pleno, nós temos direito a três editais, tanto de RH para pagamento de profissionais das equipes de competição, como o edital de compra de materiais e equipamentos e também de passagens aéreas que conduzem as nossas equipes às competições. O Praia Clube entrou de verdade no CBC a partir de 2019 e nessa época o Praia era um clube apenas social e de lazer. No máximo nós tínhamos o vôlei feminino no esporte de alto rendimento e a natação paralímpica no parado do esporte. E depois que nós entramos, hoje é com muito orgulho que o Praia Clube tem 15 modalidades olímpicas de altíssimo rendimento e 6 modalidades paralímpicas de altíssimo rendimento. E o Praia saiu de um clube apenas social e lazer para uma grande potência esportiva no Brasil. Esse é o orgulho que nós temos da nossa entrada no CBC, o antes e o depois. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho